Salmo 89 Promessa do reino missiânico a Davi Salmo didático de Etã, israíta Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus. Tua, a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O tabor e o irmão exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Por quanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, A um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ou um gi. A minha mão será firme com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste e te indignaste com o teu ungido. Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações. Despojam-no todos os que passam pelo caminho e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Amém. Amém.